No tag de volta aí rapaziada, Grêmio assina contrato de jogador exatamente, profissionalizando aí uma joia da base e vamos falar sobre os detalhes aqui neste vídeo. E rapaziada também quero falar pra vocês da Betano, te cadastra na melhor e maior e mais confiável casa de apostas do Brasil e do mundo. Betano, o link tá aqui no comentário fixado, não perde a oportunidade, te cadastra, coloca o cupom que tá aqui ó, NOTAG, N-O-T-A-G, que tu já vai ganhar aí quando for fazer o seu primeiro depósito um bônus de até mil reais, então não perde tempo, beleza? Ou também tu pode botar a tela do seu celular aqui no QR Code e entrar lá direto também, pode fazer isso e colocar o cupom NOTAG. Jogue com responsabilidade, tu aí que tem mais de 18 anos, vai na Betano, a parceira oficial do Brasileirão, rapaziada. Vamos lá então, temos coisas para falar sobre ele, sobre o jogador que assinou contrato profissional com o imortal tricolor, exatamente, Gabriel Mec, que muitas pessoas até falaram, né? Pô, como é que o Gabriel Mec ainda não tem um contrato com o Grêmio, cara? Como assim? O cara tava sendo vendido aí pro Chelsea e não tem contrato. Exatamente, rapaziada, não tinha ainda por questões burocráticas, por isso que não tinham assinado um contrato ainda com o garoto, mas vamos lá, vou trazer as informações pra vocês. Vou até colocar aqui na tela, pra vocês aqui, alguns lances, né? De Gabriel Mec e também colocar pra vocês a falar os detalhes, né? Tudo certinho. Gabriel Mec chegou a um acordo, por quê? Tava burocrático, tava burocrático para fazer esse contrato, que é um contrato que tem muitas cláusulas, muitos detalhes. Então, Gabriel Mec chegou a um acordo com o Grêmio. O staff do Meia Atacante, Gabriel Mec, de 16 anos, já tem aí um contrato com o tricolor. O seu primeiro contrato profissional. Contrato de 3 anos de duração. E aí vocês me perguntam, tá, mas pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ô Noteg, tu tava me mentindo, porque como? Como um contrato de 3 anos de duração, cara? Se ele vai pro Chelsea, calma aí, que agora eu vou explicar pra vocês a situação, tá? Porque o Grêmio recusou a proposta do Chelsea. Então, tem, 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 tem sagu, tem, como é que é, tem sagu nesse angu. Caroço nesse angu, né? Tem caroço nesse angu. O Grêmio não aceitou a proposta. Teve a proposta, tava tudo avançado, mas não deram sequência. A informação atualizada, que inclusive foi o César Cidade Dias que trouxe, é de que o Grêmio, na verdade, recusou. Não foi o Chelsea que recuou. Então, por enquanto, o Grêmio não tem venda assinada nenhuma de Gabriel Mec. A joia gremista, a joia da base do Grêmio, ainda é do Grêmio. Por enquanto, está para jogar no Grêmio, tá? Ele tá com 16 anos, fará 17 agora em abril, se eu não me engano. Deixa eu confirmar. Quando é que ele faz o 17? Em abril, exatamente. Tô bem de memória. Ele assina, ele assina, não, ele fará 17 anos em abril. E ele assina esse contrato de 3 anos, que poderia até ser por mais. Só que, isso aí é por conta da Lei Pelé. A Lei Pelé, de 1998, autoriza expressamente que atletas de 16 anos já possam assinar um contrato. Mas, olha, olha, olha que lei, olha que lei mais estranha. Ela te dá o direito de assinar um contrato de até 5 anos, mesmo tu tendo os seus 16 anos. Mas a Lei Geral do Esporte, que veio em 2023, determina que jogadores menores de idade devam ter contratos de, no máximo, 3 anos. Então, podendo assinar vínculos maiores apenas com 18 anos. Por isso, Gabriel Mac tem um contrato de 3 anos de duração. Gabriel Mac estava, então, como eu falei, sendo um alvo forte do Chelsea. Muitos acreditavam que realmente seria vendido para o Chelsea e que, aos 18 anos, estaria indo para lá. Não que isso não possa acontecer, mas não tem nada assinado. O Grêmio não aceitou, não quis, por enquanto. Esfriou o interesse. A tendência é de que o jogador seja lançado no grupo principal, já na próxima temporada. Gabriel Mac, 17 anos ele terá no ano que vem. E ele deverá ser lançado no ano que vem, na equipe principal do Grêmio. Ele é natural do Rio de Janeiro. O garoto está com o Grêmio desde os 9 anos de idade. Ele ingressou nas escolinhas com essa idade. E ele está atuando pelo time sub-20 e participa de forma constante dos treinos do time principal do Grêmio. Então, ele já está se preparando aí. Eu acredito que, cara, dependendo como o Grêmio esteja no final da temporada, não sei se ele não vai ganhar uma oportunidade, tá? Mas, ó, que drible, né, cara? Que drible aquele dele. Mas o gauchão é certo, né? O gauchão é certo que o Grêmio vai utilizar. Então, muitas dúvidas sobre o garoto. Ah, mas por que o Chelsea não quis? Ah, mas por que que... Será que ele está jogando bem? Então, cara, a gente vai saber se ele é bom mesmo, de verdade. É no profissional. Porque já teve diversos jogadores magníficos aí na base. Só que dizem que, mesmo assim, ele é um fora da curva, assim, sabe? Ele é um jogador fora da curva. Mas o impasse agora da assinatura foi resolvido. Gabriel Mek é do Grêmio, é jogador profissional do Grêmio. Agora, assim também, o Grêmio pode, se quiser, negociar. Até porque antes, se fosse negociado, o Grêmio não tinha o contrato profissional. O Grêmio não... Ele poderia sair de graça. Então, é, rapaziada. Então, tinha isso aí também. Então, agora, o Grêmio tem o contrato profissional com o Gabriel Mek. E, Gabriel Mek, se for sair, o Grêmio vai ter que ganhar uma bolada. Mas é aquilo que eu falo pra vocês, rapaziada. Eu acho que esse guri vai nos trazer algumas alegrias. E eu acho que ele vai dar bom. Ele vai ganhar mais oportunidade. E, quem sabe aí, com 18 anos, ele já seja, assim, titular incontestável do time do Grêmio. Não sei se é ano que vem com 17, tá? Mas 18 anos, quem sabe? Deixa o seu like aí e comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa notícia. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu, falou e fui!